Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Auron e o assunto de hoje é bem complicado Como vocês viram aí no título do vídeo, a ArenaNet acaba de demitir 143 funcionários E isso aí eu queria deixar claro pra vocês aqui, que a gente não sabe qual que é o peso que isso vai ter no jogo Então assim, vários desenvolvedores antigos, alguns que foram demitidos, outros que continuam na empresa Deixaram aí algumas coisas, tanto no Twitter, quanto no Reddit, quanto no próprio fórum do jogo, do Guild Wars 2 Explicando a situação e tentando deixar os jogadores um pouco cientes de como é que tá Essa reestruturação do time de desenvolvimento do Guild Wars 2 Pra quem não sabe, a ArenaNet aí tinha 400 e alguma coisa funcionários E essa decisão de demissão desses 143 funcionários veio diretamente da NCSoft A NCSoft é a empresa mãe, então é a NCSoft que tem a ArenaNet como empresa filha Então ela é dona da ArenaNet E a NCSoft publica o Guild Wars 2 assim como mantém Mantém todo esse time de desenvolvimento Então é o seguinte, algumas coisas aqui que eu queria explicar Que vieram à luz aqui pra gente nesse último final de semana E a gente não sabia né, a gente sabia que a ArenaNet tinha mais ou menos uns 400 desenvolvedores Mas a gente não sabia o que que eles faziam, o que que eles trabalhavam E isso também tá em NDA né, então Non Disclosure Agreement Então a gente não tem como saber porque se um desenvolvedor ou se alguém que foi demitido Falar sobre isso é capaz deles serem multados ou até ganhar algum tempo na cadeia né Porque é brecha de contrato Então o que que acontece A gente teve aqui O Mike Z O Mike Z, pra quem não sabe, é o diretor do jogo Ele é o diretor do time do Guild Wars 2 Ele deixou esse post aqui no fórum né, no fórum oficial do Guild Wars 2 Dizendo um pouco aqui sobre o que que isso vai afetar a gente aqui como jogador E vai afetar o estúdio como desenvolvimento né Ele falou aqui, é, você pode ler isso aqui também Eu não vou traduzir, eu vou falar só alguns pontos aqui que ele, que ele disse né Ele tá dizendo aqui basicamente aqui que teve, tiveram bastantes perguntas Bastantes questões né, sobre o status né É, a condição atual do Guild Wars 2 E ele vai dizer aqui o seguinte, esse ponto aqui é um dos mais importantes né Que tipo, é, o time de desenvolvimento do Living World né Que a gente tem, as atualizações são estruturadas da seguinte forma A gente tem o time que trabalha no Living World E a gente tem o time que trabalha, assim, são os times diferentes Que trabalham em outros tipos de updates né Ele até cita aqui também o time de PVP, o time de WW, o Super Adventure Festival né Que vai acontecer agora em abril E, é, esses daqui ó Também são, é, updates de longo termo né Então, World Restructuring né Que é a parada que tem a ver com WW E outros, e outros, é, desenvolvimentos aqui de larga escala Isso aqui, vai ser bastante afetado tá É, a gente não sabe o quão afetado que isso vai ser A gente não sabe se o jogo vai, é, é, demorar mais tempo pra ser atualizado Mas, isso que a gente, vou te falar uma parada que a gente já sabia Antigamente, né, a gente sabia que, é, desde a terceira temporada até a quarta temporada A gente sabe que a intenção era Na terceira temporada ter seis episódios Na quarta temporada também ter seis episódios Então, o que que a gente sabe A gente sabe que, é, eles tem dois times Ou eles tinham dois times pra trabalhar nesses episódios Enquanto o time A tava fazendo um episódio O time B estava fazendo o episódio seguinte Em discussão com o time A Entendeu? Tá entendendo mais ou menos? É, pra trabalhar no, na expansão Parte do time A e parte do time B foi separado Pra trabalhar nessa expansão Enquanto o time A e o time B estavam trabalhando no Living World Né? A gente não sabe quantas pessoas de cada time foi demitida A gente sabe que no total, aí, é, foi demitida mais de um terço, aí Ou um terço da, praticamente um terço, aí, da Do time de desenvolvimento Mas tem uma outra parada também A ArenaNet tinha, é, alguns projetos que eles não tinham ainda revelado E a gente não sabe como é que tá o status desse projeto A gente não sabe em que condição Se eles foram, é, se eles foram realmente, é, apagados Ou se eles vão continuar, entendeu? Uma das coisas que eu queria também deixar claro aí É que o Guild Wars 1 Ele tava em modo de manutenção, né? Ainda tá em modo de manutenção Ainda vai continuar em modo de manutenção Ou seja, modo de manutenção, o que que é o modo de manutenção? É dizer que não tem desenvolvimento atual pra esse jogo Ou seja, em modo de manutenção o jogo tá funcionando ainda Mas não existe desenvolvimento pra ele O que que acontece? Se você joga o Guild Wars 1 Ou se você viu alguns posts relativos ao Guild Wars 1 Alguns meses atrás aí, ou mês passado, eu não sei Inclusive É, teve um update Uma atualização relativa ao Guild Wars 1 O que que essa atualização era? Eles mudaram várias coisas ali no Guild Wars 1 Pra Quality of Life, né? Do jogo E isso foi feito por desenvolvedores da ArenaNet No horário de descanso deles Eles pegaram e trabalharam no Guild Wars 1 No horário que eles não estavam trabalhando Então eles pegaram o horário deles O horário deles mesmo como pessoas Não como funcionários do jogo E decidiram trabalhar no jogo anterior A gente não sabe se esses desenvolvedores foram demitidos A gente não tem ideia O que a gente sabe é Que 143 desenvolvedores foram demitidos A gente tem uma noção também Né? De Eu tenho inclusive aqui Deixa eu ver se eu consigo Trazer aqui pra tela pra vocês A gente tem aqui Essa daqui é uma lista Né? De Cargos que foram demitidos A gente tem aqui Mais ou menos Aqui nessa lista Tá dizendo que um total de 141 Funcionários foram afetados Por isso aqui Isso aqui É Foi Uma lista Que foi apresentada Diretamente pro governo Dos Estados Unidos Por quê? Porque É Para demissões em larga Em larga escala Eles tem realmente Que apresentar um documento Pro governo Justamente É Dizendo aí O que que aconteceu Entendeu? E isso É uma coisa pública Eles podem É Eles tem que Colocar isso aqui E isso aqui Tem que ser visto Publicamente Ou seja A gente tem acesso A essas informações Então a gente Você pode ver aqui Que 5 animadores Aqui do jogo Foram É Demitidos Aqui 12 designers A gente tem A gente tem aqui 13 programadores Só que a gente não sabe O que que isso aqui Quer dizer Porque Segundo funcionários Da ArenaNet Ou ex-funcionários Da ArenaNet Até os cargos Eram meio complicados De eles saberem Eles estavam trabalhando Vamos supor que um desenvolvedor Estava trabalhando Em alguma coisa aqui E Daqui a pouco Eles colocavam ele Para trabalhar em alguma Outra coisa Então a gente não tem ideia Do que que Isso quer dizer Do que que É Isso afeta o jogo O que eu posso dizer É o seguinte Voltando aqui Para Para o comentário Aqui do Mike Z É O que que a gente sabe Que vai acontecer agora Eles vão reestruturar O time deles Por completo Né Eles que eu digo É a NCSoft A NCSoft Está trabalhando Com o pessoal Da ArenaNet Inclusive eles É É Fundiram Algumas pessoas Da NCSoft Com algumas pessoas Da ArenaNet Para poder trabalhar No marketing Do jogo Né Então eles fundiram Uma divisão de marketing Com Da NCSoft Com É Com os da ArenaNet Os da ArenaNet E a gente sabe Que É O conteúdo O presente conteúdo Que a gente tem Inclusive aqui Ele Ele comenta WarClock É a montaria mais nova Que a gente vai ter Né Inclusive foi adiada Dessa semana Para a semana que vem Isso aqui A gente vai ter A gente vai ter É Algumas coisas Aqui que vão ser Mudadas Por exemplo Provavelmente Aí a gente vai ter É Nessa reestruturação Aqui de times A gente vai ter Algumas Algumas É A gente vai ter Alguns cancelamentos E adiamentos De conteúdo A gente não sabe Quanto tempo Que vai demorar Para eles Se reestruturarem E A gente não sabe Aí o que Que isso vai afetar Se isso vai afetar Muito mais O WW Se isso vai afetar Muito mais O PVP Se isso vai afetar Muito mais O Living World Ou se esses times Aí Vão ser Vão É Ou se eles vão É Colocar times Menores Aí de pessoas Para poder trabalhar Nessas Nesses updates Aí a gente vai receber Um update maior O que a gente sabe É o seguinte Que o Jaws 2 Não trabalha Como É Dois dos jogos Que ele está Competindo Que são Bem grandes Como Final Fantasy 14 E o World of Warcraft Final Fantasy 14 E o World of Warcraft Trabalham com Subscription Fee Que é um plano de Um plano de Mensal Que você tem que pagar Para você continuar Jogando o jogo Ou seja É Você tem que Comprar o jogo E ainda pagar mensalmente Para poder jogar A gente não tem isso No A gente não tem isso Na Arena Net A gente não tem isso No Guild Wars 2 Então Assim Eles dependem Da Jam Store Deles E eles dependem Desses Updates Cisionais Aqui Para O povo voltar A jogar Entendeu Então assim A gente não tem números Dizendo Que Eles Estão ganhando Bastante dinheiro Para poder Passar E poder Continuar Pagando Seus funcionários A gente sabia Que eles Não estavam Ganhando dinheiro A ponto de Manter os 400 funcionários Só que Um dos desenvolvedores Você pode até Olhar no Reddit Eu não tenho Essa informação Agora Mas se você Olhar Inclusive Aqui No vídeo Eu até voltei Aqui o vídeo Dele Que eu estava Vendo Do Wooden Potatoes Eu vou deixar Na descrição Também Ele falando Sobre isso O link Do vídeo Você pode Olhar Que Um dos funcionários Disse Que A ArenaNet Não está Desde 2012 Com 400 Funcionários Esses 400 Funcionários Veio de um ano E meio Mais ou menos Atrás Entendeu Então até um ano E meio Atrás Eles estavam Trabalhando Com 300 E poucos Funcionários Então isso Balanceia um pouco O que a gente Tinha De funcionários Então assim Deixando na descrição O que você acha Sobre isso Se você acha Que vai impactar Muito no jogo Se você Acha que Ou se você Está até Continuando a jogar O fato é Eu precisei Eu estou até Com os livros Aqui Os arquivos Abertos De tradução Do livro Eu tive que Deixar aí Um tempo Para poder Ler sobre isso E parar de Parar de Traduzir o meu livro Enquanto isso Para poder Conversar com vocês Sobre isso O que acontece Semana que vem Está marcado Para a gente Na terça-feira Até de carnaval Está marcado Para a gente Receber Essa atualização Do Warclaw Eu não sei Se eles vão Realmente adiar De novo Entendeu O fato é Que A gente não sabe O que isso Vai afetar Mas a gente Sabe Que a gente Vai ter Adiamentos De coisas De updates Que a gente Estava Para receber Mas é isso Aí galera Espero que vocês Tenham Gostado do vídeo Tem várias coisas Aqui que eu também Não sei Eu recomendo Você A olhar Vasculhar O fórum Se você Tem ideia Ou se você Quer saber Mais sobre isso Vasculhar O Reddit Do Guild Wars 2 Se você Quer saber Mais do que isso E vasculhar O Twitter Também Eu queria Até deixar Também Em claro Em claro Que a gente Tem aqui Eu vou Até deixar Aqui Disponível Opa Para vocês Para vocês Darem uma olhada E outra coisa Também Eu queria Deixar Aí disponível Também Que na terça Feira De carnaval Que vai ser Eu não sei Se é terça Feira Que vai ser Feriado Mas eu acho Que é na terça Feira Eu provavelmente Vou estar Live No Eu não sei Se eu vou estar Live No Youtube Mas eu provavelmente Vou estar Live No Twitch Eu até Falei Com as pessoas Aqui Algumas pessoas Que estavam No jogo E algumas pessoas Que estavam No grupo Nosso Do WhatsApp Da Folk Que A minha intenção Agora é deixar Mais ou menos O Youtube Para divulgar Coisas e assuntos Sobre o Vídeo As dois E deixar O Twitch Para coisas Mais Para lives Que estão Relacionadas A outros jogos Então aqui Você pode Me seguir Aqui no 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 Twitter É Shameless Oren Advertising E é isso E é isso Galera Aqui no No meu Twitter Eu estou Tentando deixar Alguns updates Aqui Algumas atualizações Sobre o livro Inclusive aqui No último dia 25 Aqui Eu consegui Traduzir 43% Do livro Então se você Quiser me Seguir O link Está na descrição Aí Está aí Na tela Sei lá E É Aquele negócio Que eu queria Deixar Também É claro A minha Expectativa É que Para até Maio Eu consiga Lançar Tanto a versão Inglês Quanto a versão Portuguesa Do livro E Depois disso Eu devo Conseguir Voltar com Conteúdo Um pouco Mais Frequente De Guild Wars 2 Então É Se você Tiver Intenção De Ou Comprar o livro Ou então Acompanhar Como é que está A tradução Do livro Está aí O meu O meu Twitter É um Local Bom Para isso Porque eu vou Deixar Os updates Lá Então se você Quiser me Seguir lá Me segue Se não quiser Me seguir Também não Me segue Então assim É Para quem Está falando Que eu estou Para quem Está achando Que eu estou Bem Bem É Sumido Está aí Um Um Jeito De Manter Contato Comigo Twitter Eu estou Tentando usar O Twitter Um pouco Mais A gente Também Tem aí Eu estou Deixando Tanto o Link Do Canal Quanto o Link Do Canal No Tweet E a Minha Intenção Agora Na terça Feira De Feriado É Jogar Tales Of Vesperia Então Tales Of Vesperia É um Jogo É um Dos meus Jogos Favoritos Que foi Lançado Agora Para o Switch Eu comprei O Switch Um tempo Atrás E É Isso Aí Galera Espero Que vocês Tenham gostado Do vídeo É Foda Ter que Fazer Um Vídeo Falando Sobre Demissão Mas Assim É Uma Parada Que Vai Afetar A Gente Como Jogador Do Jogadores Do Guild Wars 2 Mas Se você Tem Intenção De Acompanhar A Tradução E O Processo De Lançamento Do Livro E Aparece Lá Também Me Dá Um Follow Também No No Tweet Porque Eu Vou Começar A Fazer Segregar As Transmissões Ao Vivo Que Eu Faço No Youtube E As Transmissões Ao Vivo Que Eu Faço No Tweet Então Vou Tentar Deixar Um Pouco Mais Um Pouco Mais Separadas As Coisas Deixar O Canal Do Youtube Um Pouco Mais Só Para Guild Wars E Deixar O Tweet Lá Para Jogar Outros Jogos Normalmente De RPG E Conversar Com A Galera Então É Isso Galera Vejo Vocês Na Próxima E Fui